Eu tenho muita ideia, isso é uma coisa que eu tenho. Eu tenho muita ideia, eu tenho muita inspiração, sou uma pessoa muito criativa, isso é meu. E muito sensível. Então as coisas me atravessam com muita frequência e sempre. Então, ideia eu tenho. Agora, às vezes a palavra desponta assim, e daí eu vou lá e puxo. Entendi. Se eu não posso naquele momento, eu deixo passar. E às vezes eu sofro porque eu sinto que eu perdi coisas boas, e às vezes eu falo, não era tão bom assim, senão eu lembraria. Mas nesse momento eu estou com esse drama, porque eu quero escrever o meu segundo romance. E ele está todo em mim. Eu brinquei ontem que eu estou com oito centímetros de dilatação. Já estou parindo. Daqui a pouco esse bebê sai. Ele no bebê nasce. Já estou com dor na lombar, entendeu? Só que eu não tenho tempo. E romance é outra coisa. Não dá para ser no Uber. Para mim, não dá. Porque eu preciso falar em voz alta, que é isso que eu falei. Eu preciso falar em voz alta, eu preciso mexer o braço, eu preciso fechar o olho, eu preciso... É outra coisa. Eu fico dançando ali um pouquinho. É muito atriz que escreve o romance, viu? Muito, muito. A atriz está bem segurando aí a caneta ou o teclando, né? Para ser mais moderninha. E a poesia, muitas vezes, ela começa e termina ali nela mesma, né? Exatamente. Nos 15 minutos que eu tenho. E o romance, ele precisa de mais continuidade. Ele precisa que eu esteja... Eu escrevo... O meu próximo romance, ele já está lá. A minha preparação está feita. Que consiste em... Que o meu prefácio foi igualzinho. Quatro post-its. Eu tenho um post-it que é o título, o provisório e três personagens principais. Pá, pá, pá. Está na minha frente. E o resto é improviso. O restante vai. É. Então, para eu fazer esse improviso, eu preciso estar num lugar que é diferente do lugar que eu estou quando eu estou fazendo poesia. Que a palavra vai me puxando mais. O romance, eu sinto que eu escrevo mais com o corpo todo. Eu preciso de uma disponibilidade corporal maior. Porque tem um lugar da atriz que entra muito forte na escrita. Ou seja, não é só uma questão de tempo, né? Não. E o que foi... Sair do sede e ir para o prefácio. O que foi que mais... O que o prefácio mais lhe ensinou? Isso. Que eu preciso do corpo todo para escrever um romance. Perfeito. Porque eu tenho uma memória que ela não é só mente. Ela é muito corpo também. Então, para eu saber como a personagem vai se comportar daqui para frente, ela precisa existir um pouco em mim, no corpo. Então, me ensinou isso, a escrever com o corpo todo. Me ensinou que romance não é feito necessariamente de uma narrativa linear. Porque eu não sei... Eu acho que eu demorei para escrever um romance. Demorei nada, né? Super rápido. Você escreveu muito rápido. Mas na minha cabeça eu demorei para escrever um romance. Ou para pensar em escrever um romance. Porque eu não tenho... Eu não sinto que o meu forte seja uma narrativa linear. Eu não acho que eu sei fazer isso. Então, o prefácio me ensinou que é possível ter uma premissa que sustente um romance. E dentro dessa premissa eu ouso com a forma e não preciso deixar a poesia de lado. Que é uma coisa que eu gosto também. Eu não gosto quando as coisas aparecem e eu falo... Não, isso não pode porque não pertence a esse gênero que eu estou escrevendo. Óbvio. Gente, não. Não.